Música Em memória de mim, faz isso em memória de mim. Em memória de Ti, Jesus Cristo, Filho do Teus Filhos. Palavra amorosa do Pai, pão para a vida do mundo. Evangelho da esperança segura. Em memória de Ti, a Tua admirável encarnação. Em Tua paixão redentora, gloriosa ressurreição. Em memória de Ti, as colas ovelhas, Senhor, a Igreja. Meu Senhor e meu Deus, em memória de Ti, em memória de Ti. Em memória de Ti, faz isso em memória de Ti. Amém.